Esse é o Among de Lego que eu tava falando com você sobre ele e tudo. Mamma mia, por que ele tem um bicho com o meu chapéu na minha cabeça? Ai meu Deus. Valeu, Bowser Jr. Tô duro. Peraí, eu disse Bowser Jr.? O Yoshi me tacou do castelo e eu devo ver aquele bicho na sua cabeça. Agora eu que vou te matar. Salam gay, Bowser Jr. Mario usa tua manopla só nele e não mata todo mundo do universo não. Deixa comigo. Funcionou. E assim que se faz um bolo de chocolate. Porque você venceu, é o que ia fazer, mas eu tô muito velho e minha perna tá torta e eu nem percebi. Beleza, consertei minha perna. Ok, eu vou fazer o bolo. É aqui que pego os ingredientes? É aí mesmo. Tá bom, beleza. Mamma mia, como que eu vou sair daqui? Mário, se acalma, Mário, se acalma, se acalma, se acalma, Yoshi! Mário! Ah, putz, eu fechei ele na gaveta. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, fiz o bolo? Não, tá louco? O quê? Eu não fiz o bolo. O quê? Tá surdo, seu bolo? Vocês pediram e é óbvio o que aconteceu. Se eu não estivesse gravando esse vídeo, não ia ter acontecido. Paulinho bacana! Tá bom, vamos parar, vamos focar no vídeo. Eu vou lá usando o poder do Paulinho bacana. Uma folha! Mamma mia! Vocês pediram e... Vou ver o que o Mário tava vendo aqui na casa dele. Vou ver o que o Mário tava vendo aqui na casa. Yoshi, cadê você? Eu tenho uma fruta! Fruta! Cadê a fruta? Cadê a fruta? Lá vai a fruta! Abra a fruta! Tchau, otário! É meu Deus! É meu Deus! Irmã, salve que eu tô vivo! Vou desafiar ele pra uma batalha de rap! O que é, seu bunda mole? Batalha de rap? Zap, eu aceito! Você morreu! Pra que agredir? E esse é o final da série, tchau! Tchau!